Nome do jogo? Enemy, Tempest of Violence. Bom dia pra você também, David. Seja bem-vindo aí. Esse jogo, o que é mais engraçado pra mim, realmente, nesse jogo aí, é... É que ele tem dois disquetes. O primeiro disquete é só a abertura do jogo. Só isso. E o segundo disquete é o jogo inteiro. Eu tô com 40 horas de live já. E é tudo no segundo disquete. Um disquete, cara. De tipo, um mega. E o primeiro disquete é só a abertura do jogo. Você vai todo feliz lá, comprar o jogo na época. Aí você pega... O cara te vende só o primeiro disquete. Aí você chega em casa, cadê o jogo? Não tem jogo. Porque o jogo é só o segundo disquete. Agora a gente pula o primeiro disquete pra começar o segundo disquete. Por curiosidade, ontem eu joguei um pouco do The Immortal. Acho que seria justo te desejar boa sorte. Eu sei, Gustavo. Eu sei. Eu sei. Eu espero que o Edu esteja na live no dia que eu fizer o The Immortal. Porque, sinceramente, eu não faço ideia como se joga aquilo. Eu espero que o Edu esteja na live no dia que eu fizer o The Immortal. Eu espero que o Edu esteja na live no dia que eu fizer o The Immortal. Eu espero que o Edu esteja na live no dia que eu fizer o The Immortal. Eu espero que o Edu esteja na live no dia que eu fizer o The Immortal. Leitura, eu dou play no timer, tá? Porque eu já comecei e pode bugar. Na Cromo 2, houve um breve momento de calma antes da tempestade. O time D mexeu num ninho de vespa de abelhas no outro navio quando eles foram pra um setor que estava lotado de chais. Mas agora não há como voltar. O time D precisa atravessar esse setor. Muito bom, Doc. Missão 30. Hora dos raios. Raios e trovões. Você é... Marley Collar. Nossa, duas armas. Sua posição. Sozinho. Na Cromo 3. Eu espero que eu encontre o Freaks. Eu espero que eu encontre o Freaks pra me ajudar, cara. O seu tempo. Já não gostei que já... Nossa, para o tempo do capeta. Meu Deus, 1500, velho. Tá, mas é bom que eu posso explorar a tela depois que acabar o tempo. Eu só não consigo sair dela. Eu não consigo explorar alguns lugares, mas... Tá bom. Suas armas. Uma escopeta e uma pistola. Tá bom. Melhores armas que eu mais gosto, velho. Escopeta. Eu posso matar tudo no melee. Sua missão? Sobreviva. Não. Muito bem. Melhor missão, cara. Sua missão. Sobreviva. Só. Você só precisa chegar no final. Só isso, cara. Não precisa fazer nada, além de chegar no final da tela. Onde é, Ignite? Eu adoro missão assim, cara. Porque você só precisa chegar no final da tela. É tipo tão contra feelings. Tão... É Mario feelings, cara. Tipo, termina a tela. É isso. É isso. Tá playing no timer. 42 horas de jogo, velho. Nossa. Tá bom. Eu devia ter cobrado uns 100 tonho pra jogar esse jogo, cara. Pagou caro, hein, Gustavo Reitz. Mas saiu de... Mas pagou caro, Gustavo Reitz. Eu devia ter cobrado uns 100 tonho pra fazer esse negócio, cara. Eita, o controle... Ih, meu controle bugou. Ainda bem que tá no começo da tela. Esse meu controle tá bugando com uma certa frequência. Tá me deixando preocupado. Só que eu acho que eu tenho que reiniciar o jogo. Ah, não. Não precisou. Ah, que bom. Eu pensei que eu precisaria reiniciar o jogo. Não, não precisou, não. É, tem um NM2. Eu vou cair nesse buraco aqui, já. Vamos lá. Começar bem aí, ó, o dia. Vamos começar bem o dia aí, já, caindo no buraco. Tá, eu tenho umas balinhas e de escopeta não tenho nada. Ótimo, é assim que eu gosto. Já vi que eu não posso passar ali e aqui eu posso cair, né? Ok, aqui é onde eu preciso ir depois. Aquele escopeteiro ali é sempre o capeta. Ah, eu não posso subir mais. Ou seja, não é aqui que eu tenho que ir. Eu não mato esse maluco na pistola, velho. Mas nem que eu queira eu mato esse maluco na pistola. Tá, não é aqui que eu tenho que ir, não, cara. Tá, beleza. Esquece isso. Esquece que isso aconteceu. Vamos para o outro lugar. Ah, é aleatório, cara. Agora que eu vi ali, ó. Tá piscando um negócio de aleatório. Ah, eu não gostei. É ali que eu tenho que ir, então? Porque não... Gostei, não. Aqui eu não posso fazer nada, que eu morro. Ai, que droga. Eu tenho que ir lá mesmo. Tá. Se eu descer lá naquele bagulhete, eu não vou poder sair daquele bagulhete. Então, vamos lá. Vamos fazer diferente aqui. Isso é silenciador. O que eu vou fazer, jogo? O que eu vou fazer com o silenciador, jogo? Você tá de zoeira. Pra que eu quero um silenciador aqui? Jogo, eu quero bala. Quero um silenciador, jogo. Vou fazer um silenciador, jogo. Você queria fazer alguma coisa? Então, vamos, né? Tá, ali eu não posso descer. Então, eu preciso... Eu não sei se eu preciso desse silenciador ainda, sinceramente. Mas... Isso, Tom. Você colocou perfeito esse negócio aí agora. Notícia dos carrinhos. Fim do alfa. Progresso resetará em dia 10 de março. O povo deles lá me mandou... Me mandou uma mensagem também, o cerebral. Eles me mandaram mensagem... É... Que vai ser dia oito... Entre dia oito e dia dez que eles iam lançar. Parece que, aparentemente, agora tem uma data certa, né? Não vai, peguei o silenciador aqui. Não adianta de nada, né? Mas vamos lá. É, então. Eles falaram que era entre oito e dez mesmo. Essa goteira... Ai, morri! Não, sai. Morri não. Ok. Aqui agora, cara... Eu vou pegar esse troço. E o que que eu faço com isso, velho? Será que eu consigo fazer cair uma gota de ácido em cima dele? Acho que é isso, hein? Acho que é isso, hein? Só preciso acertar o lugar. Aí. Tá, é isso mesmo. Aí agora eu tenho que ir ali. Aqui, ó. Que maravilha. Não! Mas que inferno! Deu certo. É, faz sentido o silenciador nessa parte. Faz. Mas tem quest agora? Como assim tem quest no carrinho agora? Eu nem sabia que tinha quest no carrinho. Tem quest agora lá? Muito bom. Dá pra subir aqui? Eu sou obrigado a descer aqui mesmo. Eu acho muito bom você. Puf, 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 puf. Muito bom, cara. Não, 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 não. Que sacanagem, cara. Eu tenho que... Nossa. Teve quest? Eu não sabia que teve quest, não. Eu sinceramente não... Eu sinceramente não vi nada de quest. Não adianta baixar. O negócio tá na minha altura. Eu tenho que pular. Ah, mas é sacan... O negócio finalzinho da rampa... É ao contrário, cara. Esse jogo não tem trollagem, Gustavo Hitz. Não, nenhuma. Nenhuma trollagem. O final da rampa é inverso, cara. Então eu preciso pular... Ou fazer assim. Deixa eu ver se assim conta. Tá, o bagulho já me viu. Então eu não vou tomar o tiro porque já disparou. É isso mesmo. Não era assim. Eu acho que em teoria eu tinha que pular pelo tiro. Mas assim já deu certo. Continuar. Bom dia, Fred. Tá, eu já sei que eu não posso cair aqui. Eu odeio pulos assim, cara. Beleza, vamos lá. O jogo me treinou a vida toda pra esse tipo de pulo. Vamos embora. Aqui eu posso descer? Só pra desencargo de consciência? Não, tá. Então se aqui eu não posso descer, provavelmente do outro lado também. Eu não posso descer. Acho que não. Então eu voltava que nem você. É, se você pular por cima do tiro também deve dar certo, Gustavo. Em teoria, né? Também deve estar certo. Eu nem vi como é que funcionam as quests. Como é que funcionam as quests, gente que tá jogando lá o Nitro? Como que funciona o esquema das quests? É corra tantas vezes por dia e afins? Ah, é só correr? Tá, então você vai brincar de médico, né? É só correr. Por falar nisso, gente, ó. Hoje à noite vai ao ar o episódio 2 dos jogos que vocês talvez não conheçam. Nossa, que coisa, né? Então, é... 59 segundos de vídeo, gente. Vai hoje à noite aí, na... Deu bom aquele videozinho lá? Deu 50 e poucas visualizações... É, 50 e poucas visualizações já, cara. O do... Do... A longplay lá. Inclusive, muito obrigado quem estiver assistindo as longplay lá, cara. Ajuda pra caramba. Tem uma aba de quest, comprar itens, correr 200, usar itens na corrida. Essa rosa não estava envenenada. Ela serve para festejar o meu encontro com você. Um encontro florido. Tá, eu vou tentar só pra desencargo de consciência. Não dá, né? Ah, é assim. Dá sim. E aqui também, então, deve ser. Bom dia, Master. Tá, então vamos primeiro por baixo aqui, vai. O que que tem aqui nesse buraco, cara? Tá, não tem nada nesse buraco. Nossa, meu controle desconectou de novo, cara. Eu não sei o que tá acontecendo com esse controle. Eu vou pegar o outro. Depois da live, eu vou pegar o outro controle. Porque eu não sei o que que tá acontecendo. Porque esse controle tá desconectando a... Eu acho que pode ser a bateria que tá zoada. Ele não tá... Ele não tá... Ele fica desconectando sozinho do nada, assim. E é só de vez em quando. Ontem não aconteceu nenhuma vez. Eu sempre buco aquele Batman, porque o jogo é muito rápido pra Game Boy. Mas aquele é do NES, ó. Aquele que eu joguei é do NES. O que eu joguei não é o de Game Boy. Tá, vamos lá. Se desconectar de novo, eu coloco a pilha. Porque eu uso bateria, né? Mas aí eu posso usar pilha também. Eu uso pilha. O grito dessa mulher morrendo é engraçado. Porque você gosta de gritos torturantes, Monster. Por isso. Você gosta de coisas que ficam torturando. Tá, então aqui é pra voltar se eu errar o pulo. Ok. É um vídeo normal, Fred. Só precisa ver uma vez o vídeo. Não adianta assistir 50 vezes que não vai contar. É uma visualização. Assistir o vídeo, só assistir o vídeo. É. É isso. É só assistir o vídeo. Ai, droga. Nossa, mas que... Precisa treinar essas pernas, hein, fia? Vai pra academia pra quê? Você é uma cientista e não treina as pernas? Só treina a cabeça? Um pulinho desse, você morreu? Tá parecendo o Gustavo Ritz, que só vai pra academia de... De coisa? Chegou a ver o jogo Teu Spinduck ontem? Que Teu Spinduck, ô Le France? Teve recomendação ontem de jogo e eu não vi? Não teve recomendação ontem de jogo. Ai, droga. Agora eu tô curioso. O que tem, Spinduck? Que a gente comentou que seria um bom jogo... Ah, tá. Não, não vi, não. Na verdade, eu esqueci de anotar. Porque ontem, como era live patrocinada... Deixa eu anotar aqui. Valeu, Le France. Não. Nem, nem, nem. Como era live patrocinada ontem, eu meio que não fico parando. Eu esqueci completamente. Obrigado por relembrar. Inclusive, eu já tinha esquecido o que eu tinha esquecido. Obrigado aí pela ajuda, por relembrar. Sabe quando você esquece que você esqueceu? Então, é isso. Ah, que sacanagem. Não acho que é isso que eu tenho que fazer. Não acho que é isso que eu tenho que fazer. Tá, então aqui eu tenho que pular assim. Aí eu subo. E aí eu tenho que dar um pulo já. Ai, droga! É óbvio que o Master acha o som dessa menina morrendo muito bom, cara. É óbvio. O cara joga Dead by Daylight. Ele tá acostumado com mortes o tempo inteiro. E gritos e tudo. E ele ouve axé também, gente. Ele tá acostumado com desespero o tempo todo também. É. Tá, é isso que eu tenho que fazer. Beleza. Aqui eu não faço ideia o que eu tenho que fazer. Eu vou pular assim, porque eu sei que não é. Mas eu vou pular assim, só pra morrer. Olha, era assim. Que milagre! Não foi trollagem! Pera, e agora? Não, pera, pera, pera. Pera, porque se eu cair na esquerda ali, provavelmente eu morro, né? Ou não. Tem que cair aqui. Provavelmente aqui. Não é aqui. Ok, então. Beleza. Vamos lá. A gente vai pra esquerda. Serve-se pela esquerda. Serve-se pela direita e retira-se pela esquerda. Vamos lá. A gente vai pra cá. Aí a gente tem que pular aqui. E aí eu já... Cai errado, mas eu não morri. Tá bom. Nossa, eu nunca joguei Tomb Raider na minha vida, cara. Eu lembro que eu vi um colega meu jogando e eu ficava, meu, que jogo sem graça, velho. Eu nunca vi graça em Tomb Raider. Eu acho que é a mesma coisa quando ele me via jogando, sei lá, Final Fantasy V. Que eu joguei pra caramba o Final Fantasy V do Play. Era a mesma coisa. Tipo assim, nossa, que jogo sem graça, velho. Aqui eu tenho que morrer, né? Isso, eu tenho que morrer. Sofri dessa sua atitude. Bom dia, Mireille. Sofri dessa sua atitude, Master. Não, essa menina aqui, ela morre de umas alturas que eu te falar, viu? Só que eu tenho que fazer assim. Aí eu vou cair. Aí eu volto pra cá. Aí eu pulo aqui. Aí eu já tenho que pular pra direita. Dá uma paradinha. Dá um passinho pra cá e pular de novo. Isso. E aqui eu tenho que chegar naquele último buraco da esquerda. Eu não posso cair nos outros buracos. Então eu tenho que fazer o quê? É assim, né? Não é assim, cara. Não, tranquilo, Mireille. Eu não tô julgando, Mireille. Pode ficar sossegado. Não tô julgando, não. Eu sei que você, quando chega, dá bom dia. Não é julgamento, não. Eu juro que eu tô tentando ser menos chato. Não, eu não tô tentando ser menos chato. Mas pelo menos com o bom dia eu tô tentando ser menos chato, cara. Eu acho que o bom dia é uma coisa que a raça humana não tá preparada ainda pro bom dia. É duas coisas que eu sempre falo que a raça humana não tá preparada. Bom dia e avaliação com estrelas. Avaliação com estrelas, a raça humana não tá preparada. Cinco estrelas, pior produto que eu já comi na minha vida. Não comprem mais nesse iFood. E uma estrela, produto maravilhoso. Podem comprar sem se preocupar. Tipo, a raça humana não tá preparada pra avaliação com estrelas. E bom dia também não, cara. Tá, então aqui eu tenho que pular assim, né? Porque aí eu caio ali. Aí eu dou um passinho, pulo pra cá. E ali, eu consigo fazer isso? Ah, eu consigo. É mais fácil do que eu pensava, então. Gustavo? Não, esquece, cara. Esquece. Esquece. Não. Não. Esquece. Não, esquece. Vambora. Ah, dá pra fazer assim também. Bom dia, Bel. Tá, então aqui eu preciso pular assim. Meu Deus, como que eu consegui fazer isso, cara? Eu pulei fora do quad... Nossa, eu pulei fora do frame do quadrado, cara. Bom, tá tranquilo. Essa é a primeira tela de hoje. A meta é passar três telas. Essa é a primeira de hoje. Tá bom. A gente tem até o fim do dia aí pra passar três telas. Essa é só a primeira. O sofrimento apenas começou, gente. Mas você é tito em qualquer jogo, Master. Não é você que fala? Você fala mesmo. Você é tito o tempo inteiro em qualquer coisa. Bom dia, Bel. Seja bem-vindo aí. O Master é um baiano que, geralmente, o baiano é todo sossegado, cara. O Master, ele é baiano tiltado. Tá, peraí. Eu tenho que fazer assim, né? Porque de cima ali eu morro. Aí aqui eu posso cair aqui. Aí aqui eu caio aqui. E é isso, né? Ah, Deus do... Eu não falo mais nada, não, cara. Vamos embora. Tá cedo. Eu tô há três dias sem jogar NM. Tá de boa já, cara. Tá sossegado. Três dias sem jogar já. Tá tranquilo. Sossegado. Tipo assim, todo o stress acumulado já, já, já... É. Aqui eu tenho que pular assim. Daqui a pouco eu vou estar... Cacarico Village. Daqui a pouco eu vou estar falando igual o Master. Vagabunda. Pula certo, vagabunda. Né, Master? Você que fala desse jeito? Não? Beleza. Não. Ok, Master. O Master é engraçado que ele fala que ele é super tranquilo. Live and family friends. É. Opa. 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 Vai, eu pulo aqui. Eu tenho que pular assim. Não pode ser muito na frente, porque senão eu... Ou eu pulo... Mentira! Que que, 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 que... Nossa, cara. Que que foi isso, velho? Não, atravessou, atravessou cinco andares, cara. Foi bonita essa morte. Eu também adoro esses pulos, cerebral. Nossa, você não faz ideia do quanto que eu adoro esses pulos, cerebral. É, é, tipo, os pulos desse jogo são as melhores coisas que você vai ver na, na face da terra nesse jogo, cara. É maravilhoso. Porque aqui eu preciso pular certinho. Olha lá. É tipo o pixel perfect de pulo, cara. Então aqui eu tenho que fazer assim. Dar um passinho pra cá. E pula de novo assim. Aí dá um passinho. E aqui eu tenho que pular assim, porque senão eu morro, né? Isso aí! Muito bom, cara. Ei, agora onde é que tem que ir aqui? Aqui, né? Eu acho que não é aqui. Nossa, a escopeta dela foi... Beleza. Não é aqui. É... Vamos pra esquerda. Aqui também não é pra esquerda. Pra onde que é que eu tenho que ir, então? Tá, então eu tenho que pular assim. Aí eu caio aqui. Ah, tem um negócio aqui. Isso. Ah, mas de novo, véi! Nada de exaltações. Não, nada de exaltações. Minha filha, você só precisava... Você tinha uma missão, mirar pra cima. E não pular. Isso, então. Certinho. Que ingrato, cara. Esse... Essa esteirinha, cara? Tá, vamos lá. Aqui eu tenho que pular. Ah, mano. Muito bom, cara. Muito bom, véi. Tá, eu consigo fazer direto assim. Beleza. Menos móvel. Aqui eu tenho... Vamos lá. Aqui. 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 É, não. Custava você dar mais um pulo, fia. Troca. A pistolinha com o silenciador parece que tá tacando biribinha, cara. Tá, aqui é uma sequência de três pulos em sequência, né? Isso. Vamos lá. Não! Aí, xiii. Pô, peraí, rapaz. O que é isso? Ah, deu certo. Eu ia falar que eu morri, mas não. Deu certo. Assim. Aí, muito bom. O que é que tem aqui? Eu posso descer aqui? Posso. Tá, eu quero ver o que tem aqui, cara. Ah, jogo. Mas... Cara, tem que dar esse jogo pra galera que gosta de Kaiso Mario, cara. É isso. É isso, cara. O povo que gosta de Kaiso Mario tem que jogar isso. Tá, eu vou precisar de novo da pistola. Nem vou tirar. Vamos lá. Então vai assim... Aquela hora que você pensa nas decisões que você tomou da vida, sabe? É isso. Vai lá, vai lá, master. Vai lá, vai lá, master. O que eu acho que isso aqui é... Ah não, não é. Ah não, eu tinha vindo aqui. Tem o elevadorzinho. Eeeeeee... Agora aqui eu não sei o que que é. Deixa eu ir na moralzinha. Uma área aberta assim... Todo mundo sabe que é trollagem jogo, vai. Joga os bichos pra me pegar. Olha, não era trollagem. Que coisa. Não fui tapeado, cara. Tá, isso aqui é uma área nova que eu não faço ideia do que que é. Vamos explorar. Uma área nova sem nada assim, tipo... Outra área nova sem nada assim. Ok. Tá, temos um save aqui. É uma pena que eu já perdi tempo pra caramba, mas beleza. Eeeee... Pena que não... É, foi o primeiro que eu fiz. Vai... Eu vou... O próximo vai ser... Tipo, o meu OBS não tava otimizado pra... Pra gravação. Ele tava otimizado pra transmissão. E ai... Gostei não. Não gostei. E tipo... É... Eu gravei em resolução diferente. Tipo, não ficou 100%. O próximo sim, vai tá bem melhor. O próximo já tá... Já tá tudo certo no caso pro próximo... Ah, saída! É aqui do lado. Já tá tudo certo pra próxima longplay. Já tá tudo no esquema. Por que que a saída é aqui do lado e não é daqui do lado, jogo? Ah lá... Que sacanagem essa saída. Eu não posso sair, cara. A saída é ali na... Não! Puff... Nossa, a saída é ali na frente. Eu não posso sair. Não, você não! Não me viu, né? Não, você não me viu. Você não me viu. Você não me viu. Sai daqui! Não, não. Você não me viu. Não. Mentira que você me viu. Toma, 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 toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma você também. Toma, toma. Xiii, Maria. Pra pré, rapaz. Matei tudo na escopeta. Hashtag chupa James Bond. Então, como eu tava falando, o próximo eu vou fazer certinho. Vai ter... Já... Já otimizei o OBS pra gravação, inclusive. Já arrumei resolução. Tá tudo bonitinho. É, a pistola não mata, mas a escopeta é implacável. Isso. É... O próximo já vai tá tudo certinho. O próximo já... Já arrumei tudo certinho. Inclusive, mais pra frente pode ser que eu refaça... Aquela longplay lá. Mas... Tá... Tá tranquilo. Tá... Tá de boa. Não... Não... Não teve reclamação ainda. Tá bom. Ok. Um desses buracos é trollagem. Vamos no esquerdo, porque eu sei que é trollagem. Oh, droga. Não é trollagem. É o caminho. Olha, eu tô no caminho certo, cara. Mentira. Não. Ah, que mentira, hein, jogo. Eu tô com o silenciador, jogo. Ah, muito bom, cara. Tom, você viu que arrebentou esse lustre? Nem memoriza, porque essa parte é aleatoriedade. Tá. Não é pra tirar no botão? Que botão? Não, acho que nem dá. Nem acerta. Não sei. Eu não apertei ainda, na verdade. Deixa eu ver. Eu nem tentei. Vamos lá. Vamos na moralzinha. Porque esse botão só liga a gravidade. Ele não faz nada demais. Tá. Entendi. Entendi o que tem que fazer. Olha lá. Tem que ser na moralzinha, cara. Vai. A gente vai assim, na moralzinha. Aí eu mato esse cara, na moralzinha. Isso. Eu subo aqui. Que mentira, hein? A escopeta do cara é um range absurdo, cara. Ai, que droga. Não é assim. Tá. Então eu tenho só que matar esse maluco da esquerda. Da direita. Aí eu vou no... Acendo a luzinha. E aí eu subo na luzinha e mato o outro cara sem ele me ver. É isso. Mas eu tenho que matar esse aqui primeiro. Pode ser também. Esse daqui pode ser. Porque economiza o bala. Entendeu? Tem que ser assim na moralzinha. Ah, sério? Tá. Oh, droga. Apertei o botão errado, peraí. Tá, eu acho que eu tenho mais uns segundos. É, eu tenho a última tentativa. Eu vou... Não vai dar pra passar. Mas pelo menos eu vou ver se eu consigo chegar um pouco mais longe do que eu cheguei da outra vez. Porque aqui é isso que eu tenho que fazer. Nossa, esse daqui é mais de... Ah, esse é mais de três tiros. Que droga. Tá, agora eu tenho que fazer do começo. Esse daqui ele precisa de mais de três tiros pra matar. Geralmente são três tiros que você mata esses bichinhos. Esse aqui é mais de três tiros. Vamo lá, beleza. Primeira tentativa só. Tá tranquilo. Tá sossegado. Tá tranquilo. Vamo lá. Como é que é o começo da tela mesmo? Eu tenho que pegar o... Eu tenho que subir... Ah, mas é aleatório. Tá, o começo da tela, beleza. Esse daqui não é aleatório. Aqui eu preciso dar uns tiros aqui, né? Tá, eu já vou... Eu já... Se acaba o tempo, você tem que reiniciar a tela. Do comecinho dela. É isso. O jogo é cheio de checkpoints, só que o checkpoint não reseta o tempo. Então, tipo, se você tá com mil e cem segundos e aí você fica cinco minutos sem morrer, morre e você volta do último checkpoint, você vai voltar com mil e cem segundos menos cinco minutos. Que é muita sacanagem, inclusive. Mas... É assim que o jogo é feito. Tá, eu peguei o silenciador, né? Agora eu tenho que voltar por essa desgraça que eu fiz aqui. É depois do três pontinho. Agora... E aqui eu tenho que tomar cuidado quando eu descer pra não cair uma gotinha dessa em cima de mim. Vamos. É... É tipo assim, o jogo te dá checkpoints, só que o tempo é corrido. Kiko! Tesouro! Carinho! Rei! Coração! Loteria! Ah bardzo beboendido! Kiko! Tio, pai. Tio, 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 tio... Tio, 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 t-pio, tio, 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 tio... zmb-, tio, 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 couro, tio, tio. Extra, tio, tio! Ha 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 ha! Tio, zee! e me deu um único tiro e me matou, velho. Esse jogo é muito bom, Gustavo. Dá pra passar aqui já? Dá. Então pega. Vamos lá voltar pro... Negócio. E aqui eu tenho que tomar cuidado quando eu descer pra não cair ácido em mim, beleza. Aqui esse bicho, ele não vem quando eu pego a caixinha. Eu tinha que dar um jeito de cair ácido em cima dele, cara, mas... Isso, exatamente assim. Ainda por cima, ele tem uma escopeta automática, cara. E aí E aí E aí E aí Oh, droga. Já é munição contada. Eu dou três tiros no teto, assim. É isso. Como é que tá o dia de vocês, gente? Hoje é terça-feira, aquele dia animado, né? É o dia que você chega e fala... Hoje vai ser um bom dia, cara. Hoje... Hoje o dia vai dar... Vai dar tudo certo pra mim hoje. O dia hoje vai ser perfeito, né? Aquela terça-feira bonita, que dê certo pra todo mundo aí, tá, gente? Eu não tava entendendo o que o rapaz da música tinha falado no refrão. Nossa, mas... Ah, é que porque você é francês falso. Perdão, Lefranse. Eu esqueço que você é um francês falso. Desculpa. Eu acho que seria melhor ou não. Vai que ficava muito falso. Isso. Eu acho que eu fiz muita caquinha agora. Ele tem um forte sotaque do... É, você comentou. Como eu tinha falado na hora da música, ele é... Ele é... Ele é da divisa da... Da França com a Suíça. Tá, agora eu posso ir. Tá, aqui... Ah, é, tem munição aqui. Tinha esquecido dessa munição. Nossa, pegou. Tá. Eu não queria ter tomado esse tiro, só que eu... Eu esqueci que... Nossa. Eu esqueci do ácido, cara. Muito bom. Eu entendi, Lefranse. Eu entendi. Inclusive, nos clipes dele, ele usa uma boina. Todos os clipes dele, ele tá de boina. E a boina costuma ter uma bandeira da Suíça. Tipo, é França... Tipo, meio França e meio Suíça, assim. Inclusive, são maravilhosos os clipes dele. Maravilhosos. Nossa, como é ruim de fazer esse pulo, cara. Não pode. Essa música não pode tocar, Falf. Inclusive, por falar nisso, aquelas... Aquele joguinho de ontem, as músicas dele, tem... Eu acho que eu... Fazia tempo que eu não tomava tanto flag de uma música como eu tomei daquele joguinho de ontem no YouTube. Na Twitch não teve problema. Voyage, Voyage é bloqueada na Twitch, Falf. Eu não posso tocar. Ela silencia o áudio da live inteira. E fazia tempo... Na Twitch eu não tive problema com o joguinho de ontem dos áudios, não. Mas no YouTube eu tomei... Eu não ligo pra YouTube, né? Pro canal da... Das lives lá, que eu tô mandando as lives, eu não ligo. E tipo... Recebi inúmeros... Sei lá, uns 10 flags das músicas de ontem. Pode passar. Pode passar. E pode cair! Tá, deu certo. Vambora. Aí aqui eu tenho que pegar essa caixinha. E eu tenho que dar um monte de tiro no cano aqui. Pronto. Bom, já tem uma constante fluxo ali. Vamos lá. Eu baixo aqui e ele toma e morre. Morre, morre. Isso. E agora eu tenho que passar nessa desgraça desses... Desses gota a gota, cara. Que inferno. Não dá pra passar. Não dá o quê, rapaz? Que não dá o quê? Pai de casa, comi pra caramba. Não dá o quê? Ok. E aqui começa a astrolagem, né? Que eu sinceramente não lembro nada do que eu tenho que fazer aqui. Ah, é isso aqui. Tá, tá. Lembrei. Então aqui eu tenho que passar. E no que eu passar, já... 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 Já vou... Tá aí! Correndo, esperar um pouquinho pra dar o tiro. E aí eu posso ir. É isso. Tá, aqui eu não posso cair, né? Beleza. Vamos lá. Opa. Ah, é o save dos pulos do capeta isso aqui, né? Tá, mas agora eu já sei o caminho. Não. Beleza. A gente perdeu, tipo, uns 10 minutos aqui da outra tentativa procurando o caminho. Agora eu já sei. Eu posso não acertar o caminho de primeira, mas eu sei qual que é o caminho. O caminho é Deus, né, Mastro? É isso. É que eu tenho que fazer assim. Tem que pular aqui. Dá um pulinho pra cá. Eu não sei o que que tem ali pra esquerda. O que que tem ali na esquerda? Por que que eu pulei pra cá, velho? Se eu posso pular direto? Por que que tem pra cá? É pra cá que eu tenho que ir? Ah, é pra cá que eu tenho que ir. Não é ali. É aqui. Tá. Então aqui eu tenho que pular assim... Morri. Ali tem a posição certa pra pular. Eu não posso pular muito antes do final da plataforma. Eu não posso pular muito depois do final da plataforma. Tem uma posição certa pra pular. Por que a esteira com arma? Por que a esteira com arma? Ah, com arma. Isso. Eu disse falar com asma. Não pergunte. Tá, e aqui são três pulinhos, né? Beleza. Então eu passo mais uma vez. E aqui eu tenho que pular no lugar. Porque aí eu caio certinho. Isso. Aí eu pulo pra cá. Pulo pra cá. Pulo pra cá. É isso? Não é isso, né? Vai, Tom. Fala que você decorou o caminho de novo. Vai lá. Você não decorou o caminho, Tom? Vai lá. Vai lá. Eu acho que deu certo. Que mentira, hein, jogo? Nossa. Adorei, velho. Por que eu não posso passar direto aqui mesmo? Eu tô fazendo tudo isso? Eu não posso simplesmente vir pra cá assim, fazer assim? Por quê? Nossa, eu posso, cara. Mas que... Eu posso sim, velho. Aí aqui eu pulo pra cá. Aqui eu não preciso subir. Eu dou um passinho pra cá. Eu pulo pra cá. Aqui eu desço aqui. E aqui eu tenho que pular assim, senão eu morro. Isso. Eee! Tudo bom, cara? Aqui eu tenho que pular, senão eu morro também. Troca. Pronto. Não! Troca. Tá, mas eu já tô com um checkpoint bom aqui. A gente já passou a parte que eu tinha enroscado da outra vez. Troca. Eu tinha esquecido desses pulos aqui agora. Eu tenho que dar um pulinho, aí eu volto. Aí eu dou um pulo duplo, morri. Nossa, meio zoado morrer aqui, hein, fia? Nem é tão alto assim. Por que eu nunca acerto esse tiro? Obrigado, jogo. Por que eu nunca acerto esse tiro, poof? Vai. Esse pulo é o capeta. Eu tenho que dar um pulo duplo aqui. Isso. Aí aqui eu posso cair. Beleza. Beleza. Aleph, bom dia. Chegou na hora, Aleph. Eu já não tô morrendo tanto nessa tela. A gente tá uma hora nela já. Tá, então aqui o Gustavo falou que tem coisas aleator... Essa tela é de aleatoriedade. Então pode ser que tenha alguma coisa aqui que possa ser útil. Tá, então aqui agora tem alguma coisa aleatória. Eu preciso achar aquela portinha. O botão, perdão. Eu preciso achar o botão que vai me levar pra saída, né? Vamos lá. Ele tá aleatório em algum lugar da tela. Não, 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 não. Tô bom, cara. Vem cá, você também. Vem cá. Puff. Assisti muito Rambo, rapaz. Brincadeira comigo. Não, você não. Você tá de longe. Não, aí não. Vem cá, desce aqui. Vem cá, vamos aqui. Vamos conversar aqui, ó. Puff. Ali, ó, o botão. Eu acho que o botão tá no mesmo lugar que da outra vez, inclusive, cara. Tava gravando uns vídeos, começou uma martelada e deu ruim. Essa obra não acaba não, Master? Master, ó, perdão. O Aleph, essa obra não acaba não? Não. Ah, não é trollagem isso aqui. Tá, eu pensei que aquilo aí era trollagem. Não é, não. Ó, da outra vez nós chegamos aqui com cento e poucos segundos. Agora nós estamos com novecentos segundos. Tá certo que ainda falta muito pra terminar a tela, mas beleza. Vamos lá. Agora eu já sei o que tem que fazer. Balando! Ah, agora é outra. No apartamento de cima, porque é aquela de baixo. Muito bom, Aleph. Muito bom, cara. É bom quando o povo tem noção, assim, de fazer obra. O povo, ao invés de fazer obra junto, né? Tipo assim, vamos fazer obra junto? Não, vamos fazer obra cada um de uma vez. Aí. Nossa, eu corri sem querer. Ainda bem que não tinha problema. Aqui eu tenho que fazer quatro tiros, tá? Da outra vez foram só três tiros. Agora são quatro. Ah, eu posso correr. Eles não estão no mesmo andar que eu. Tá, qual que é a trollagem aqui? Não tem trollagem? Mano, como assim não tem trollagem aqui, cara? Que sem sentido não ter trollagem aqui. Qual é a arma melee mais usada nesse jogo? É a escopeta. Isso. O vizinho do Tom se mudou para o prédio em que você mora. Isso. Ok, eu vou salvar aqui. Porque aqui agora... Esses carinhas vão descer. Amigo, por que você não desceu? Tá bom. Não, tá bom não. Sai daqui. Seu capeta. Tá. Onde é que é o caminho que eu tenho que ir? Afinal, cara... Eu acho que tanto faz o caminho que eu tenho que ir. Ah, tá. Não! Mentira! Tá, ainda bem que eu salvei aqui. Ok. Não! Isso aqui é a bala de escopeta? Olha, eu peguei bala de escopeta! Eita! Vai daqui, rapaz! Bala verde de escopeta! Eita, eu não tinha visto! Bala verde de escopeta! Obrigado, Gustavo! Tá, eu já entendi. Pera aí. O capeta não morre, cara. Capeta não morre, cara. Tá, duas balas de escopeta. Eu vou fazer assim. Pof! Pof! É isso. Mas por que eu acho que não é aqui que eu tenho que ir? Eita! Capeta! Que isso? Não acaba não? É infinito isso aqui? Ah, esse mapa é novo. Tá, lembrei. Tá, 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 tá. Tá. Droga. Tá chovendo granada ali. Cara, eu não gostei disso, velho. Ah, pegou. Sim, a bala verde mata todo mundo. Isso. Eu vi que tem uma granada chovendo ali. Tá, tem que fazer assim. Nossa, a granada caiu e já matou todo mundo. Isso aqui é a bala verde de novo, jogo? Só queria pegar. Meu Deus do céu, o que que é isso? Pof! 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 Tá, tá, eu sei que eu não preciso economizar munição aqui. Vambora. Que eu faço assim. Sério que a granada não matou os carinha? Não! Não! Tá chovendo granada e tá matando os carinha. Tá, eu não posso... É que quando é a bala verde, o recuo é absurdo mesmo. Vamo. Agora explodiu em cima. Beleza. Então eu preciso pegar isso aqui... E sair correndo pra cá loucamente. Porque se ficar ali no canto, já era. Cá. Deu uma diminuída, então em teoria morreu. Bora. Parou, né? Não! Sobrou um capeta! Ah, eu não vi... Ainda bem que eu... Nossa, ainda bem que eu voltei e salvei, cara. Eu não vi que tinha uma granada ali. Cai daqui. Tá, então aqui é mais fácil se eu subir pela direita, né? Sobe-se pela esquerda e retira-se pela direita. Aí eu caio e vai explodir a granada neles lá em cima. Isso. Certinho, cara. Certinho. O jogo sabe que é trollagem que ele me dá um save depois de duas salas. Olha lá. Tem duas salas que eu salvei. O jogo sabe que é trollagem e ele me dá outro save, tipo, duas salas depois. Ah, velho. Mano, eu tenho um ódio. Mas um ódio desses bichinhos que você tá com o HP cheio e ele vem no seu pescoço e te mata, cara. Que é absurdo. Ah, cara. Tem 500 segundos ainda. Tá bom. Eu não faço ideia do quanto falta pra terminar a tela. Tá, eu acho que por baixo é melhor mesmo. Mas eu posso fazer assim. O ruim desse tiro verde é que por causa do recuo você não pode ficar spamando igual a escopeta normal. A escopeta normal, você consegue, tipo, ficar spamando esse tiro. Tiro normal, no caso. Ah, sério? Fiz mó bonitinho, cara. Tinha que ter um canibal no meio pra me atrapalhar? Ah, sério? Foi no último, é? É porque ela demora pra carregar. Eu tô apertando o botão loucamente, mas ela demora pra carregar quando ela recarrega. Esse tiro verde, ele é maravilhoso e ao mesmo tempo ele não é tão bom. A recarga dele é muito demorada. Nossa! Eu nunca pensei que eu fosse ter problema numa parte que o jogo me entope de munição. Eu sempre pensei que eu fosse ficar enroscado, mas em partes que não tem munição. E o pior que eu ainda lembro do final da tela que eu vi é que é cheio de trollagem. A gente não vai passar nessa tentativa. Porque eu lembro do final da tela, ele é cheio de trollagem. Tá, agora eu consegui recarregar a arma. Da outra vez eu não tinha conseguido recarregar. Agora eu consegui recarregar. E aqui, eu não sei se eu vou dar de frente com carinha. Não, eu matei já. Beleza. Eu lembro que o final da tela é cheio de pulo de trollagem. Que eu tinha visto de um lado quando eu passei do outro lado. Tá, se eu cair aqui... Não! Ah, jogo sério, mano? Tá, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer essa parte. Aí eu volto, salvo. Não dá, os bichos me matam no melee, ô Maurício. Não tem como passar correndo. É um hit só, o bicho me mata no melee. Correr não é opção, não. Tá, se eu voltar pra salvar, eu ganho um tempo pra próxima parte. Mas eu perco um tempo pra cá. Eu vou fazer isso. Pronto. Porque aí eu consigo salvar aqui. Eu perdi bastante tempo já. Eu sei que eu não vou passar nessa tentativa. Então tá de boa. Tá tranquilo. Eu só preciso conhecer mais a tela. E eu já sei que a próxima... Agora eu já sei como passar também essa parte que eu tinha enroscado. Porque a gente chegou aqui com 500 segundos e já tá em 200 e pouco. A gente chegou com, sei, quase 600 segundos. Então agora eu já sei como passar. Mais uma parte que eu sei como passar. A pior coisa disso daqui é os bichos no melee. Eles matam num hit no melee. Se tiver de dois players, ou se tiver alguém te ajudando, não. Ah, aqui eu posso cair. Tá, ainda bem que eu salvei. Que inclusive eu farei isso de novo da próxima vez. Quando você joga sozinho... De dois players eu não joguei. Mas eu acredito que seja tela dividida. Olha lá. Não tem como passar correndo aqui. Bom dia, Jesse. Se for tela dividida como eu imagino que seja, se um bicho te pega, o outro consegue dar um tiro, matar o bicho e te salvar. Quando você joga sozinho, igual eu jogo sozinho aqui, se o bicho te pega, já era. Ele vai tirando seu HP até te matar e não tem como escapar. Pelo menos eu nunca consegui escapar, né? Eu não lembro se eu consegui escapar. Acho que não dá. Tô na dúvida agora. Se ele me pegar, eu não vou resetar. Eu vou ficar apertando o botão de tiro loucamente. Aquela outra parte, talvez eu consiga passar correndo. Essa parte não tem como. Se eu matar o carinha que cai na minha frente e pular pra tela do lado, talvez eu consiga passar. Assim. Porque aqui eu consigo... Ah, cara. Não dá. É, não dá. Ele pega, você não consegue escapar mais. Já era. Ele fica até te matar. Depois que pega, já era. Não tem como escapar. Talvez aquele outro lado seja melhor, porque só vai ter bicho vindo por um lado. Vamos tentar. Vamos tentar. É engraçado que essa tela não tem muita trollagem, assim, de nível enemy, no caso. Vamos tentar. Uma aventura, povo. Ó, louco. O que é zoado é o recarregar da arma, cara. Quando ela recarrega, a arma demora demais. E o bicho vem e mata no melee. Quando você tá recarregando. É extremamente zoado essa arma recarregando. Ela é maravilhosa, mas quando ela recarrega é o capeta. E se eu já fizer a diferente? Peraí. Peraí. Pronto. Agora tá recarregada. Vamos ver se fica melhor assim. Gastei um monte de bala, mas beleza. Ela recarrega do mesmo jeito, cara. Ela recarrega por linhas, eu acho. Não. Solta eu. Se eu não me engano, ela recarrega, tipo, por linhas. E aí, tipo, sempre vai recarregar. É, não rola, não. Tá, vai ser a última tentativa de, pelo menos, passar aquela parte. Vamos ver. Eu vou tentar fazer o outro esquema que eu tinha feito, que foi bom. Que é passar pra direita e pela... E passar aquela tela e naquela tela da direita ficar só matando os bichos. Não sei. Eu não tentei ficar no andar de cima, mas eu acredito que não, porque eles vão atirar por baixo. Não pode ficar em nenhum lugar que tenha bicho caindo. Nenhuma das bocas que tenha bicho caindo, você pode ficar perto. Porque qualquer uma das bocas que tenha bicho caindo, que você fica perto, o bicho já cai e já te mata. Eu acho que na direita, que é a ideia que eu tava, ainda é a melhor alternativa. Não consigo tirar isso aqui. Ó, tela nova aí, gente, no Stream Raiders. Vamos lá, é a última tentativa até barrar a saída, né? Até eu consigo, pelo menos, tentar passar essa parte aqui. Mas eu não tô botando fé, não, cara. Tô botando fé que eu vou conseguir passar agora, não. Se eu só ficar aqui, não vai vir bicho, né? Não, eu sou obrigado a pular. Eu preciso pular... E... Aqui, ó. Ele recarrega. Não dá, cara. Essa posição também vai ser ruim, que ela vai recarregar. E essa porcaria desse botão é muito sacanagem. Pior que tem um save ali do lado. Não dá pra voltar pra entrada. Muito alto. Voltar pra entrada é sem chance que é muito alto. Tá, vamos lá. E... Terceira tentativa. É, é, é... Tô sentindo que é essa. Não, não é não. Vamos lá. Vou tentar de novo. Pelo menos agora eu já sei o caminho até aquela parte. Dá pra passar aqui? Dá. Beleza. Falei que ia na terceira tentativa. É... Só temos um problema. Eu tenho que conseguir passar aquela parte, né? Eu preciso conseguir passar aquela parte. Ah, não. Não precisa. Eu posso cair nesse segundo buraco. Porque, assim, eu não sei o que que tem depois daquela parte. Eu não sei o que que a gente vai enfrentar depois daquela parte. Tá com cara de ser tipo assim. O penúltimo save antes do final. Tá com muita cara de ser perto do final da tela. Mas... Mas... Hmm... Tu passou 30 telas 30 não 29 Essa é a 30 Essa é a 30 E é porque o Gustavo Ritz Não recomendou ainda O enemy 2 Ah cara Porque eu falei pra ele Espere eu terminar o enemy Ele recomendou na verdade Aí eu devolvi os pirulitos Falei Gustavo Eu nem joguei um cara Não Primeiro eu preciso jogar um Aí se eu gostar do 1 Aí a gente Você pode recomendar o 2 Tem o 2? Tem Eu já falei que a obrigação dele Recomendar o 2 Só pra eu recusar Não Não vou recusar o 2 Mas ele tem que recomendar Tá Tá então aqui eu posso fazer assim Né Tá ele morreu Agora eu preciso passar aqui Tá não dá pra passar aqui Eu fiz um negócio que é impassável Se eu voltar o negócio Não reseta Não reseta né Droga Ah mas pingou bem agora Pingou bem o capeta Que pingou bem Agora ferrou tudo Que agora tá em sequência Oh droga Eu consigo mudar de buraco Tá eu consigo mudar o buraco Pelo menos ali Aí tá pingando Um pouco diferente agora Tá mas ainda assim Eu não consigo passar Tá eu não consigo passar aqui cara Não dá Tem como Ficou de um jeito que eu não consigo passar Parabéns Tá jogando o fino do fino Bora Não Lá em cima era de menos É que aqui ficou exatamente uma sequência Que não tinha como passar O ruim é que é uma gota Uma única gotinha cara De ácido Te ferra Vai Tá aqui eu tenho que esperar A primeira gotinha Aí eu caio Vai Isso Bom tá Vamos lá Eu tenho que fazer de novo isso Pera tem que ser de lá pra cá Não é assim Tá bom Sim eu acho que é o suficiente Gente Esse começo Consegue ser a pior parte da tela, cara Tem muitas telas nesse jogo E aquela parte que eu não passei Aquilo não conta, né Mas tipo, de toda a tela Até a parte que eu cheguei Esse começo consegue ser o pior Tem muitas telas no enemy, inclusive, que são assim O começo da tela É a pior parte da tela Tá, então aqui eu tenho que Eu não posso fazer tanto, né Deixa eu fazer mais pra cá Game TV Brasil, bom dia Ah, que mentira, velho Ele passou certinho nas gotinhas, mano Ah, que mentira, velho É o famoso salto de fé Você não faz ideia Do que que tem ali Porque ele não faz ideia, né E simplesmente não morre Porque é isso E o pior é que eu preciso pegar esse silenciador aqui Senão eu não passo aquela tela lá de baixo Então eu sou obrigado a pegar esse silenciador Essa parte aqui é de boa, gente Eu já acostumei, já É aqui que complica Esse pedacinho aqui que é É zoado, cara Porque eu não posso simplesmente fazer a armadura Será que eu não consigo fazer diretamente? Não, eu não consigo Eu vou fazer isso Eu vou dar um tiro nele, cara Foi do outro lado, velho Isso Perfeito Nossa Tá parecendo Top Gang, cara Top Gang 2 O cara tacando as galinhas As flechas na porta Depois dele tacar a galinha Nossa, cara Não é mira Não é, não é, não é, não é mira Não é mira, Jess É porque funciona assim Essa arma Todas as armas desse jogo Elas não atiram reto Ela fica com a mira assim A mira fica indo em três lugares ao mesmo tempo Ela fica cada vez assim indo em um lugar Então Às vezes você tá mirando certinho Você dá o tiro e o tiro vai fora Por quê? Porque você tá mirando aqui Só que a bala vai assim Uma hora ela vai Cada uma hora ela vai assim Quando você tem a mira laser A arma com mira laser Você consegue ver certinho Isso que eu tô demonstrando Essa arma não tem mira laser Então você tem que mirar e torcer pra ir nele Porque senão vai assim É isso Não é que a minha mira é ruim, não Nesse daí tem defesa Correu Tá, agora eu preciso subir ali Que não vai dar Não vai dar pra subir ali Não pegou hein Não pegou essa gotinha aí Mas beleza Eu não posso jogar ali em cima Os negócios Tem que ser embaixo Tá, agora eu preciso 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 Tá, ainda é muito Não vou arriscar não Tá, agora dá pra passar Lembrando que eu falei A terceira tentativa, mas depois dessa parte, né Essa é a terceira tentativa Mas só nessa parte aqui A gente já tentou umas 20 agora, não conta Ah, não era pra acertar ali em cima, cara Tá, tem três negocinhos Agora Nossa, eu achei que não ia pegar Eu juro que eu achei que não ia pegar Tá, não é Era pra eu ter morrido ali, mas o jogo resolveu ser bonzinho Obrigado, jogo Tamo junto, jogo Tá, e aqui já tem o primeiro safe Ok Aqui eu posso cair? Ah, essa parte Eu nunca lembro dessa parte, cara Pronto Eu acho que já disparou O bom O bom é que pelo menos aquela parte ali É logo no começo da tela Então você morre inúmeras vezes Mas o tempo não O tempo reseta toda vez Porque como é no começo da tela Logo na hora que você começa a tela Não tem problema, você ficar uma hora O tempo não vai contar Se fosse, tipo, depois do primeiro save Aí ia ser doído, cara De fazer Ia ser sofrido Tá, aqui eu já descobri Que eu não preciso ir pela direita Que é só perda de tempo Eu posso ir direto por aqui Que eu descobri meio que sem querer Não Eu fui de propósito É Tá, então vamos lá Aqui eu venho pra cá Aqui eu venho pra cá Aqui eu subo Pulo duplo Tá E aqui é o pulo de fé Que eu tenho que pular assim Tá bom, cara É, agora eu já decorei, né As sacanagens dessa parte aqui Acho que agora foi o certo É muito estreitinho, cara Esse lugar que você tem que pular ali Aí aqui eu tenho que pular pra cá Descer E aqui eu tenho que pular assim Senão eu morro Isso, deu certo Aqui com a pistola Aqui você pula pra cá assim Oof Não Ó Tá bom, cara Tá, então aqui eu tenho que Pulo duplo Morri Tá, aqui eu não lembro se o pulo duplo é logo em sequência Não Na verdade é, sim É, tem que ser em sequência Não morre aqui Beleza Aqui é a parte que o jogo desperdiçou uma trollagem, né Pra não ficar tão previsível O jogo desperdiçou uma trollagem ali Nada aqui E aqui aparentemente também não tem nada aqui Só pra confirmar E aqui é onde começa a aparecer os... Dois? O chute Ué Tá bom Não, esse daí é noob Não quero preocupar em matar ele, não Obrigado Não Ah, cara Vai, 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 vai Uh Bora, vem cá Olha lá Agora a luz não está ali Oh, droga As outras duas vezes que eu cheguei aqui A luz estava naquele lugar Agora ela não está naquele lugar Então agora eu tenho que procurar em outro lugar Essa luz do capeta Ali eu não consigo subir Ah, jogo Não, hein Trollagem, jogo O que tem pra cá? A luz aqui Beleza Achei a luz Nossa A luz é quase do lado do lugar que eu começo aqui nessa vez Vai descer? Não Vai embora, vai embora, vai embora Vai, passa rápido Vai Sai daqui Vai embora Ah, eu vou é salvar Porque eu abri o caminho Leandro, obrigado pelo follow Seja bem-vindo aí Eu vou é salvar Porque eu achei o caminho agora Vamos embora O tempo está bem bom Nem chegou nos mil segundos ainda O tempo não está parado ali, tá, gente? É que simplesmente Não chegou em mil segundos ainda O jogo te dá mil e sei lá quantos segundos Para você passar a tela Não chegou em mil segundos ainda Por isso que ele está parado ali Quando ele chegar em mil segundos Aí ele começa a contar Tá bom Cheguei com excelente tempo É mil quinhentos e dez Obrigado Não chegou nem em mil segundos ainda Tá bom Tá, aqui eu tenho que ir na moralzinha já Da outra vez eu cheguei aqui com oitocentos segundos Da primeira vez eu cheguei aqui com duzentos Da outra vez eu cheguei com oitocentos E dessa vez agora Caixinha do que? Caixinha? Ah, não vi Obrigado Nossa, passei e não vi Eu estava falando Não vi Obrigado, Ana Deixa eu salvar de novo, né Já que eu estou aqui Ó, agora chegou nos mil ali Chegou e está em novecentos e oitenta agora O bom é que agora eu já conheço a tela Veio um bicho por trás, cara Do nada, assim Tipo Que sacanagem Esse bicho por trás, cara Só faltava esse bicho por trás estar sempre aqui E eu ter perdido a run Se ele vier de novo Já era Eu perdi a run Por algum motivo Porque esse bicho aqui Não era para ele estar aqui Não tem bicho aqui Aqui, ó Não Tá, whatever Pelo menos morreu Morreu Perdi sangue? Perdi, mas morreu Vamos lá Não perdi a run Só perdi muito tempo Vambora Perdi, mas morreu Nossa Eu só quero fazer isso Beleza Então chegamos aqui de novo, né E aí E aí Beleza, agora é munição de escopeta Agora vem aquela parte lá Não, ainda não, ainda não Ainda não, ainda tem isso aqui tudo antes Vou aproveitar pra gastar minhas balinhas de silenciador Ah, do que que vocês vieram, cara? Não, jogo, por que que tá vindo maluco? Eu consigo achar esses negócios que ninguém acha, cara Nossa Não, jogo, por que que tá vindo maluco? Ah, mano Nossa, que desânimo, cara Essas coisas, tipo, nada a ver, assim, sabe? Atrapalha Ih, que desânimo que dá Uma A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E matar os bichos lá embaixo Mas eu volto lá pra perto do começo da tela Se eu fizer isso Então não, não vou fazer Deixa eu só iniciar outra tela do Stream Raiders aqui Nossa, como eu queria uma opção pra pular Esses diálogos do Stream Raiders, cara Negócio sem graça Eu tô tipo speedrunner, cara Apertando o botão, torcendo pra pular logo os textos Pronto, tela nova aberta aí Aqui, todos os lugares começam a cair bicho Não tem um lugar que é otimizado O melhor lugar otimizado é ficar no meio Se eu ficar no meio Os bichos vão ficar dos dois lados O problema é quando eu recarrego a arma É sempre o problema é quando eu recarrego, cara Porque quando ela recarrega Não sou eu que recarrego, né? Ela recarrega automática Ela perde um tempo do tiro E tipo, me quebra muito Mas muito Pelo menos tá salvo ali Mesmo que eu não consiga passar nessa tentativa Mas se eu conseguir passar essa parte Já fico feliz Olha lá Não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, cara A arma totalmente carregada é oito tiros só Não tem condições de fazer isso E o canto inferior direito Já cai um carinha em cima de mim Sem condições de ficar no canto inferior direito Tipo, o cara já cai em cima de mim É obrigatório matar todos Porque a porta depois tá fechada Na verdade, a porta não tá fechada A porta fecha quando eu passo Eu tentei Eu tentei algumas vezes A porta fecha quando eu passo E aí, tipo Tem que esperar um tempo pra porta abrir De novo, né? A plataforma em cima Tem, mas o problema é recarregar a arma sempre Carpa Carpa Foi a melhor tentativa que eu fiz Foi lá naquela plataforma Só que o problema é sempre quando recarrega a arma É muito bicho, cara É muito bicho com pouquíssimo espaço Aquele lugar ali É o melhor lugarzinho pra ficar O problema É É É muito em cima Um espacinho minúsculo pra você fazer qualquer coisa Viu? Bem na hora que ela Bem na hora que ela recarregou a arma O bicho veio e pegou Não Não dá A porta fecha na hora que eu entro lá, inclusive Na hora que eu entro, a porta fecha Porque tem um botão no chão Que não dá pra pular o botão É Tem um botão no chão E a porta fecha na hora que eu piso Bem na hora que eu piso nela Vem a A porta fecha Nossa, essa é a primeira tela de hoje Na duas horas Primeira tela de hoje E eu quero passar três hoje ainda Não dá pra pular o botão no chão Ah Eu vou simplesmente ir reto e subir na outra Vai lá, Alpha Eu vou simplesmente ir reto e subir na outra ali Nossa, que sacanagem Cara, eu dei um monte de tiro ali em cima E o tiro não pegou nos caras que estavam na frente Mas pegou o cara que estava atrás Eu dei um monte de tiro, cara Não pegou Pegou no carinha de trás Nossa, eu vou travar na mesma parte mesmo Vou não, né? Eu já travei Eu cheguei com 500 segundos aqui Eu tô com 300 Tô com 180 Exatamente A mesma parte Não De qualquer forma não ia dar Eu apertei o botão Tipo, eu apertei o pulo errado Não, então Mas é o que eu tô tentando fazer, Gustavo O problema É quando ela recarrega a arma É isso Ah, cara Pegou, mano Ai, caramba É ficar É ficar Alternando E torcer pra não pegar É isso É esse esquema Tipo, você fica alternando Pulando Correndo pra lá e pra cá Só que você não pode Tá no mesmo Na hora que tiver um bicho Você não pode tá de frente com ele Porque se você tiver de frente com ele Ele te pega e já era Esses bichos pegou Morre Não tem o que fazer Não tem como Não adianta apertar todos os botões Pra escapar Não escapa Aí Tá, é isso É ficar alternando Esses dois andares De cima pra baixo Mas falta 50 segundos E agora? Faz o que? Vai, porta Porta Você tá de brincadeira, né Porta Obrigado Não O que é que vocês estão Sai, seus capeta Vai, fia Tá É o final da tela, cara Isso aqui Mano, isso aqui é o final da tela Vamos lá Vai Confia Vai Só vai Pula Deixa os bichos Pula Morre Já era Nossa, cara Que pulos ingratos Esse final É o final da tela, cara Nossa, mano É o finalzinho da tela Aqui eu tenho que fazer assim Aí eu tenho que pular assim Tem que pular assim Tem que pular assim E passar a tela Ai, que inferno, mano Ah, cara Ah, velho Por 10 segundos Cara Tipo Por 10 segundos Mano Vamos lá Começa de novo Volta o cão arrependido Começando a tela de novo Vamos lá 1.300 e sei lá Quantos segundos Pra passar a tela, cara Ai, peraí Vamos lá Dá pra passar? Volta o cão arrependido Isso Por falar em volta O tom arrependido Ontem eu fiz o review Do Persona 1 Hoje Provavelmente hoje A noite Depois da live Eu coloco no site Se eu não colocar hoje Eu coloco amanhã Porque eu fiz Aí eu revisei Aí eu tenho que colocar No site No padrão do site Então vai ter lá O reviewzinho do Persona 1 Em breve lá no site Vai, 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 vai Isso Valeu Valeu Ana Obrigado aí Pra quem não sabe Esse é o site Do RPGTV Gente E hoje a noite Entra o vídeo novo Também no canal novo Do YouTube Aproveitando, né Lá no canal novo Do YouTube Vai entrar O videozinho gigantesco De um minuto Lá no canal novo Sobre os jogos antigos É isso E se vocês virem lá Já deixa o like Gente Beleza Acho que já dá Eu só preciso ver Certinho o tempo É agora Nossa Ok Obrigado Que é isso rapaz Mas aqui é GG Easy First Try Tá de brincadeira comigo Fiquei uma hora Nessa tela aqui Da outra vez Brincadeira Tá, equipa a escopeta Porque aqui eu vou precisar Da escopeta Onde é Yanom? Pronto Bota a pistolinha Aqui você vai E volta Vai Bota Vai de novo Isso Pera que aqui é pulo duplo Não Não Capeta Vou cair aqui Nossa É isso que eu não gosto De errar Porque quando eu erro Assim eu tava Mó longe Aí eu perco Tipo um minuto Não Esse bicho sempre morre Com quatro escopetadas Por que ele morreu Com cinco escopetadas? Nossa Ninguém foi no boss Cara Mas nem no boss Vocês estão indo Gente O que acontece com vocês? Aqui é o pulo do capeta Tem que ser um pulinho Aí tem que ser um pulinho duplo Para dar mais dois pulinhos Isso Beleza Sim O jogo foi bem bonzinho ali. O jogo foi bem bonzinho. 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 Beleza, ótimo Nossa, o que é isso? Agora aqui é a parte stealth, né? De novo eu esqueci da munição no save, cara Da outra vez foi a mesma coisa, Gustavo Eu passei e não peguei essa munição Apesar que essa munição ela dá tipo 20 balinhas só É sossegado Olha lá, dá nada de bala Da outra vez foi a mesma coisa Eu esqueci essa munição e depois que eu esqueci Veio um capeta por trás ali e me matou TBK, obrigado pelo joguinho da Binx Depois da live eu te dou um bônus aí A cara dela me olhando Já era Tipo assim, ela olha e fala Ô tio, você viu que tá cheio de inimigo ali, né? Você tá ligado, né tio? Você quer mesmo que você chegueu perto Tão perto assim desse mundo de inimigo? Tem certeza? Ah Não, 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 não Seu capeta Vai, 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 vai Que estragou o stealth Não, 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 não Sai fora Ah, eu acho que eu já perdi tempo demais Não, até que não Não perdi tempo demais, não Vamos save Nossa Que mentira Ah, cara Aí é sacanagem, jogo Jogo, você já não é fácil Você ainda mente assim, cara Pronto Nossa, tomei uma escopetada Ah Que mentira, cara Vem cá, vem cá, vem cá Toma Pronto, falta um Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, toma, toma, toma Isso, bonito, rapaz Nem perdi 500 segundos aqui agora Vai Ah, era pra ter pego depois dessa caixinha Mas tá bom Vambora Nossa, esse tiro de biribinha, cara Você viu esse... Eita, você viu esse save, Gustavo? Você viu a... Você viu esse save? Que isso, cara? Estamos em que tela? Na mesma Mesma tela, Rafael A gente tá tipo Duas horas e pouco nessa tela Só que agora... Não, não perdeu nada Só que agora Eu já consegui chegar no final dela Eu não passei da última vez Por cinco segundos Dez Se eu tivesse dez segundos a mais Eu teria conseguido passar Porque eu cheguei no final dela E a saída tinha acabado de fechar Tipo, faltou... Dez segundos E eu tinha chego aqui com mais de... Tipo, 500 segundos de tempo Agora eu tô com 800 Então eu já tô com mais tempo agora É tipo... Três saves Falta dois saves pra terminar a tela Aqui vai ter um carinha, né? Explodiu embaixo essa capeta Ai, porcaria de granada Não, 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 não Tem outra? Eita, eles tão vindo Ferrou Eu não peguei a munição Ferrou Eu não peguei a munição, cara Se eu não pego aquela munição Eu não passo Eu tenho que ir e voltar aqui Pra granada explodir lá em cima Olha lá Pronto Cadê os carinha que tava me seguindo? Shhh Que bom, cara Nossa, essa escopeta é muito boa, cara Não é a escopeta no caso, né? É a bala da escopeta Que atravessa os carinha É muito boa, véi Tá, vambora Sobrou um carinha aqui Sempre sobra Ah, não sobrou dessa vez E aqui eu sei que tem um cara Que taca a granada Na hora que eu pular Tem que pular e descer assim Que aí a granada explode lá em cima E eu consigo pegar a caixinha Beleza E eu vou fazer o mesmo esquema Eu não vou pegar essa caixinha Vou passar Vou salvar Aí eu vou lá na direita Faço tudo que eu tenho que fazer Aí eu volto Pego essa caixinha E salvo Eu perco uns 30 segundos Mas pelo menos Se eu morrer aqui Não é tanto Tipo, não dá tanto desespero Eu não preciso fazer tudo de novo Pronto Aí aqui eu venho por cima E faço puff Pronto Ó Que é isso, rapaz? Saí de casa Treinei pra caramba Essa tela aqui Duas horas e meia na tela, cara Já decorei a tela Que é essa Agora é a parte do capeta A gente tem pelo menos Uns 600 segundos Pra passar essa tela Essa parte agora Que agora eu já Eu já consegui passar uma vez Eu preciso conseguir passar de novo Em cerca de 600 segundos É isso É isso É isso, Gustavo Esse jogo Ele é maravilhoso Depois que você conhece a tela inteira E sabe o que tem que fazer Na tela inteira É isso É exatamente isso Que o Gustavo falou Não Recarregou, cara Ô, droga Ah, porcaria Todos os inimigos daquela parte São corpo a corpo Ô, Rafael E esses de varinha Eles são corpo a corpo Corpo a corpo mesmo Eles vêm batendo com a cabeça de pato É... Só que se você Se eles encostam em você Eles te matam Eles dão hit kill E todos os inimigos daquela tela São... Fazem isso Eles são hit kill É Todos os inimigos daquela tela ali São hit kill Eles não podem encostar em você Esses de varinha Eles são meli-meli Geralmente Nas outras telas Eles chegam em você E te batem com a varinha Até você morrer Ele te mata de colher Com a cabeça de pato Que parece uma cabeça de pato E... Mas naquela parte Em específica Naquela parte ali Em específica Todos os bichos Matam no hit kill Essa parte aqui em específica Qualquer bicho Que encostar em você Te mata no hit kill Então tipo Você tem que ficar Da outra vez Eu tentei Da primeira vez Que eu cheguei ali Eu tentei 300 segundos Da outra vez Eu tentei Uns 700 segundos Aí eu consegui Passar uma Uma vez Eu consegui Passar uma vez Só E aí agora Eu tenho mais Uns 500 segundos Pra conseguir passar ainda 400 vai E o ruim é que é Mó longe cara O save Por isso que eu voltei E salvei Porque senão Eu tenho que fazer Tudo isso aqui de novo Então compensa muito mais Fazer toda essa parte Voltar Salvar Matar todos esses 20 carinhas 50 carinhas Que aparecem aqui Volta Salva E aí você vem de novo Com eles todos mortos Todos mortos Nossa cara Recarregou E eu fiquei apertando O botão Pra ela Tipo Recarregou E eu fiquei lá Vai vai Dispara 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 Não disparou Não rolou O André Tá assistindo Os VOD Ainda Gustavo Ou você não Tá falando Com ele Mais Não tá Conversando Sobre O jogo Com ele E aí É ele deve Quando ele Vê o VOD Dessa live Ele vai ficar desesperado Que vai ser Tipo Como é possível O cara Ficar tanto tempo Na mesma parte É tão fácil De passar Não Loteria Loteria E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ae, bonito Agora eu recarreguei na hora Eu não, né? O jogo me deixou recarregar na hora certa Só pra saber se eu voltar e sair Não dá pra enganar o jogo Por isso que eu saio e volto e a porta tá aberta? Vamos lá Sim, por isso que eu Dessa vez eu joguei olhando os tiros, Gustavo Eu olhei, olhei Quando eu vi que acabava a fileirinha de tiro Eu já pulava, eu ficava perto da plataforma Pulava pra ela recarregar subindo E quando chegar em cima já ter podido disparar Dessa vez eu joguei Olhando os tiros ali Ah, daqui Deixa vocês aí, não precisa vir não Isso, eu já fiz cagada agora Porque ali eu não posso parar Eu já tenho que correr Vai! Eu já tenho que pular assim Aí eu já faço assim Aí eu já faço assim E aqui a gente passa a tela Eita! Ó! Eita! Finalmente, cara! Meu Deus! Trinta... Duas horas e meia na tela, cara! Mas passamos Já passamos uma tela Já é lucro É, GG Easy First Strike Isso Pelo menos por enquanto O time B Ainda está vivo Infelizmente Não dá mais pra usar as escopetas Depois de usar tanto nessa tela Na Cromo 2 Um esquadrão Um batedor sozinho do Chari Descobriu os piratas O time A não conseguiu parar Não conseguiu evitar Que os piratas Simultaneamente abrissem tiro no inimigo Nada sobrou do batedor Mas o barulho Provavelmente será ouvido muito longe Eita! É, Galisteu! Salve! Bem-vindo aí! 167 Beleza Eita! Tela 31 Fera! Muito bom, cara! Tá, agora eu vou dar um pulo no banheiro É... Dois minutinhos eu tô de volta, gente Só vou no banheiro rapidinho E aí... Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Tem um carinha Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto